Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a ginástica acrobática. Bom, para que a gente possa entender a ginástica acrobática? Vamos entender o contexto dela, né? Ou seja, a sua definição. A ginástica acrobática é justamente a execução de exercícios que são realizados sem utilização de aparelhos. Para a realização dessa modalidade é necessário um controle corporal, equilíbrio, força e flexibilidade, como vocês conseguem ver aqui na imagem ao lado. Ginástica, como a gente já sabe, a gente já viu nas outras aulas, é um termo que vem da palavra gymnastique, é um termo grego que pode ser traduzido como exercitar o corpo, algo próximo a isso, né? E o termo acrobático tem sua origem também no grego acróbats, cujo significado é ascensão. Então é você acender, né? Você subir, você ir assim, tá? Então a ginástica acrobática é justamente a ginástica que vai fazer movimentos acrobáticos utilizando ali o espaço superior, o espaço aéreo. Bom, as origens das ginásticas acrobáticas estão nas atividades, principalmente sicenses, ali no período da Antiguidade, né? Perto do tempo da China, dos egípcios, principalmente ali dos povos gregos também em Comoros, tá? No Egito, por exemplo, a escavação arqueológica exibiu que sua prática, através de culturas ilustrativas, já existiam desde 2300 antes de Cristo. O desenvolvimento dos esportes acrobáticos, como em geral, eram bastante abusavados no leste europeu e principalmente na Antigua União Soviética, quando ele foi realizado o primeiro campeonato de esportes acrobáticos em 1979. E a Federação dos Esportes Acrobáticos foi fundada em 1973, ou seja, bastante tempo depois, né? No ano seguinte, em 1964, a cara resolveu o senhor Nostovar, o primeiro campeonato mundial da modalidade. Nas competições, ocorreram apresentações em paz, femininos, masculinos e mistas, e grupos também, trios femininos e uma quadra masculina, né? Ele tá aqui, dessa forma que ele é dividido, que ele é organizado dentro do seu contexto competitivo. Para que seja feita a demonstração de equilíbrio em saltos e rotações, os componentes da equipe devem assumir as seguintes funções. Base, intermédio e volante. E aqui nessa imagem ao lado, a gente tem justamente essa formação. Vocês podem ver aqui embaixo, né? Essa primeira jovem, ela tá na base, ou seja, ela tá em contato com o solo, ela tá com os dois pés em contato com o solo. O intermédio é a ginasta que está logo acima dela, em contato com ela, também gerando um equilíbrio. E eu observo aqui, enquanto uma parte do corpo da ginasta que tá no solo, tá mais pro lado direito aí da sua tela, a outra ginasta, a maior parte do corpo dela tá pro lado esquerdo, pra gerar justamente esse equilíbrio. E por fim, a gente tem o intermédio, né? Que é a pessoa que está acima ali, o componente que tá na estrutura, que vai mesclar ali as características das anteriores, tá? Então, cada um deles, olha, é a base. É o componente da base da estrutura, que efetua a posição mais estável pra suportar, pra transportar, né? O peso, o volante, que é o componente que fica lá no topo da estrutura e apresenta a maior versatilidade. E o intermédio, que é o componente intermediário, ou seja, aquele que tá ali no centro, no meio, entre as outras duas ginastas. E aqui a gente tem as funções, as categorias, dentro do contexto de competição. As categorias, como a gente já falou, são um dupla, pode ser tanto feminina ou masculina, dupla mista, que aí no caso é obrigatoriamente um homem ou uma mulher, um trio feminino ou um quarteiro masculino. E cada um dessas categorias vai ter uma organização, uma composição diferente. Então, na dupla, a gente tem a base e o volante, tá? Ou seja, não tem o intermédio, né? Que é aquele que fica no meio, é só a pessoa que está no solo e a pessoa que está acima. Na dupla mista, a base é sempre o homem e o volante é a mulher, ou seja, a mulher fica em cima. Então, no trio, você vai ter, sim, a base e o intermédio e o volante, como a gente vê aqui nessa imagem. E na quadra, né, o quarteiro masculino, você tem a base, dois intermédios e então o volante, que é aquele que fica mais acima, que fica no trio. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham atendido. Mas, antes de finalizar a nossa aula, eu deixo aqui para vocês um exercício de fixação, tá? Então, duas perguntinhas que eu quero que vocês respondam para que a gente possa conversar e responder juntos, depois corrigir juntos na próxima aula. Primeira pergunta. Quais são as categorias da ginástica acrobática, né? Como é que ela está ali dividida, categorizada? E a pergunta número dois. Como é formada a composição da ginástica acrobática, de acordo com cada categorias existentes? Então, eu quero que vocês observem a composição e a função de cada um dos membros daquela apresentação. Tá ok? Bom, por hoje é só. Desejo para vocês um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.